Alô amigo do Youtube Tamo aqui com mais um vídeo Vamos colher aqui o açaí Aqui no meu sítio O cacho tá madurinho Tá propício pra colher Tá muito bom Então a gente vai colher ele agora Sobrou pouco Que o passarinho come bastante Aqui que eu também não tenho muito plantado Mas Mas vai dar pra degustar um pouco Ok Pessoal Vamos se inscrever no meu canal Vamos ativar a campaninha Aí tá Que é pra quando a gente posta outro vídeo aí O Youtube tá ali avisando Tá bom Beleza E vamos deixar o like Que é muito importante para que meu canal cresça E vocês me ajudam aí Tá bom Beleza E tamo aí Vamos continuar aí a Vamos continuar A ir acolhendo aí do Açaí Famoso açaí Tá Lembrando que esse meu açaí aí tem Quatro anos Ele é um açaí de toiceira Tá Muito gostoso Viu Eu já colhi várias vezes isso aí Beleza Então gente Tamo aí Um forte abraço E até lá Se Deus quiser Tchau 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 Tchau